O Clube do Porto Sim, que o Oliveirense tem força e acho que vai ganhar e a gente tem de puxar por eles. Exatamente, Alice, aliás, se o Oliveirense ganhar o Futebol Clube do Porto e passar, portanto, à final do domingo, o que é que espera? Acha que vão conseguir ganhar este campeonato? Sim, o Porto pode ser mais forte, não é? Mas às vezes isso não quer dizer nada, porque às vezes uma bola pode entrar assim, de relança, não é? Mas eu penso que lá por serem mais fortes, talvez, não sei, mas isso não quer dizer que o Oliveirense ganhe, mas eu quero que ele ganhe. Claro, como o Oliveirense quer que a equipa da Terra ganhe, não é, Alice? Exatamente.